O segundo dia de vida dos meus corquinhos da Índia, meus filhotinhos, nasceu cinco de uma vez só. O segundo dia de vida dos meus corquinhos da Índia, meus filhotinhos, nasceu cinco de uma vez só. O segundo dia de vida dos meus corquinhos da Índia, meus filhotinhos, nasceu cinco de uma vez só.